Para você que quer iniciar no mundo do ciclismo de estrada, essa é a Absolute Wide World Claris 2021. Quadro fabricado em alumínio e garantia vitalícia. Rodas rolamentadas com cubo quick release que facilitam a montagem e o transporte. Vem com os pneus Pirelli 700x25, sistema de transmissão Shimano Claris de 16 velocidades, sendo o K7 11-28 e a coroa 50-34 com 175mm. Freios Shimano Sora, componentes Absolute em alumínio para maior durabilidade e o Selene Superflow para dar o conforto que você precisa.